Top é o carro jovem da Ford, deixa o Roberto. É o Escorte Hobby a partir de 629 milhões. Partindo de 629 milhões de cruzeiros. Segunda oferta, estilo e personalidade, top de linha, Versalys Guia. Versalys Guia partindo de 1 bilhão 529 milhões de cruzeiros. Partindo de 1 bilhão 529 milhões de cruzeiros. A terceira oferta do Roberto trata-se do carro mais vendido no ranking nacional. É o Escorte L, modelo europeu, na cor vermelho, Performance. A partir de 789 milhões de cruzeiros. A partir de 789 milhões de cruzeiros. Quarta oferta, Tarzan, está do nosso lado aqui. Trata-se do XR3 conversível. Partindo de 1 bilhão 799 milhões. Partindo de 1 bilhão 799 milhões de cruzeiros. Bom, Tarzan, vamos fechar com aquele da oferta que está lá, esse dourado aí.